Vixi, a igreja está vazia. Acabei esquecendo de convidar a galera. Já sei, vou convidar qualquer pessoa aqui da rua. Antes tarde do que nunca, né? Estou atrasada. Ai, é um assalto! Meu Deus! Calma, moça. Eu queria te convidar para um programa de evangelismo jovem. Você vai ter um encontro especial com Deus. Que susto, moça. Você me deu. Onde vai ser? Então, é uma programação especial aqui na igreja. Você vai gostar. Vamos lá, vem comigo. Pode vir, confia. Eu estava mesmo precisando de Deus. Que bom! Mesmo procurando uma oportunidade. Você vai gostar. Aonde eu disse. Essa é a recepção, tá bom? Tá certo, obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou a primeira vez aqui? Sim. Qual o seu nome? Kátia. Seu endereço? Telefone? Só um instante? Está acabando com a sua idade? Ah, moça, Tinha, você está falando isso do bíblico? Não. Ah, estou pegando o seu pé, viu? Ah, no bom sentido. Que horror. Igreja suja. Gente, boa noite. A pessoa que ficou de dar os anúncios, não pôde vir, me pediram agora para dar os anúncios para vocês. Então, vamos lá. A nossa Eage está muito feliz com a presença de vocês. A ASA, por meio do MIPES, precisa de alimentos e você pode doar através da ADRA. Os departamentos MCA, MDA, MM e os OIMs já estão contribuindo. Maranata, Maranata, muito em breve Jesus voltará. E aí, Samu, que ajusta direito o som. Está difícil hoje. Estou ouvindo. Boa noite. Eu não ouvi. Boa noite. Por favor, mais uma vez. Brincadeira, gente. Na verdade, a semana foi muito puxada. Muito puxada. E realmente, eu confesso que não me preparei. Porém, o Senhor vai conduzir todas as coisas. O culto acabou. Gente, e aí? O que a gente vai fazer hoje à noite? Ah, então uma pizza. Ah, eu topo. Eu topo. Então vamos de pizza. PIXA. PIXA. Ô, Jéssica. Perdão, Kátia. Kátia, né? Está suja aqui atrás. Posso limpar? PIXA.